Música 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 Então ele drogou de novo o combo, então eu tenho que fazer um combo bonito, mas está drogando direto o Erk Os caras estão nervosos, estão dobrando o combo aqui pessoal O Tanner está conseguindo fazer ótimas posições É Uma canela Como dizem os pessoal do Rio, toma Jorge Daqui a pouco eles estão fazendo toma Jorge aí É, os caras estão dobrando os combos aqui Também o Debson Ele está levando O Eric só está analisando Opa, puniu hein Tentou fazer combo bonito aí o Erk Desceram o Doral O Danny está jogando bonito de DevG mano, está jogando legal Boa Dopou de novo É realmente o WJ, eu acho que é o lag hein mano O que eu estava jogando com o stream, joguei com o... Joguei com o meu adversário e eu estava sentindo uns lag mano, estava ganhando alguns combos também O que eu acho que o stream ele dá uma... Um leve lagado É, dá um delay Dá um delay no... Dá um delay quando eu estou no stream sabe Faltam vocês aqui Faltam vocês aqui Boa O Erk joga bonito, o problema é que ele não faz aquela sujeira sabe Esse aqui é o meu Vai já Vai já O Erk conseguiu... Manter pressão agora, vamos ver se ele consegue inverter Inverter e levou Levou a primeira Ontem eu libero no caso, é esse mesmo F2 Elétrico Denner com vários golpes aí Aff Teve lag Vista vai jogar agora Denner foi ambicioso demais É, realmente o Lenny teve esse probleminha Opa, abusa mesmo Mas toma hopkick O Erk conseguiu inverter Vamos ver quem vem Leva agora Por enquanto está só pouca É, só pouca O jogo é acima, tem que se pouca Depois pensar em um esquema só pra poder erguer Que nem agora Agora sim Tá vendo? Levou o FF3 do kazoo Dropou Dropou o combo Bruce e Hake Uma dupla... Perigosa Uma punição boa Toma Opa Aí sim Puta, dropou o combo Erk Não deu Opa, aí sim Toma Jorge E toma o... Os caras falam que é golpe deus Quem fala que é golpe deus Quem fala que é golpe deus É o... Como chama? É... O... 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 O Gé O Gé O Gé Esse golpe deus No cenário, Marta Liga Toma! Logo, frente-frente elétrico na cara O Denner levou a primeira O Eric tá muito nervoso, eu acho, praticamente Faz tempo que ele empregou Oi? 1x0, Denner 1x0, Denner O Eric faz tempo que ele não joga, acho que é por isso que ele tá jogando Ele tá jogando mais Marvel, alguns desses jogos aí De combos infinitos É, combos infinitos, eu também, de Marvel Aí começa o segundo round já Começou com o Devil's League Não entendi o que o Eric fez ali Mas... Funiu Opa, esquiva certinho e já dá uma boa Sidestep salva nessas horas É, é bom mano Pequeno gimmick O Denner só na pressão Não... Não... Opa Olha o Denner Olha só A extensão foi boa Opa, e o Denner só... Mantendo, esse aí Denner Um bom gimmick Um bom poke É Abaixou, mas não puliu direito Deu um lowzinho Opa! Qual voo legal, mano? Ele já tira a barra... A barra vermelha do cara, é isso aí. Troféu, olha só. Levou o troféu. Toma, Jorge! Toma, Jorge! É, os caras não estão usando. Os caras não usam muito, Lusk. Não entendo, mano. Olha! E o Danny jogando bonito, hein? Olha! Matando um no estilo ainda, hein? Tanto o Kazuya quanto o Bruce se beneficiam muito de parede. O cenário sem parede, eles perdem o brilho deles. Exatamente, é. Os dois sem parede aí... Tanto que eles usam o combo que carrega, mas tá carregando pro infinito. É, exatamente, né? O Bruce tem que fazer assim... Nesse caso, tem que fazer como só... Tentar fazer o combo atirar com a barra vermelha do cara. Boa! Será que o Danny vai levar? Opa! Jogou mais uma vez o Danny! Parabéns! Uma vitória pro Danny! Parabéns! O Pigo! O Pigo é arregando! Só o foda! Não apareceu ele! Pigo fugiu! Não Love! Tear com o que não encontrou os bar consec ¡Fam! Você vai worshipar os barragem no botão? Eles romparem!